A gente hoje vive uma cultura que eu chamo de always on, então a gente não desliga nunca, manda e-mail do banheiro, enfim, e isso naturalmente tem impactos, então nós vivemos em uma sociedade, em especial no meio legal, em que essa sobrecarga de trabalho é inclusive glamourizada. Historicamente, quando a gente fala em saúde mental, parece que sempre foi tratado como um tabu, eu senti isso no geral, que as pessoas tinham receio de dizer que ia um psicólogo fazer determinado tratamento, ou que tinha passado por um processo de depressão, tem pessoas que não sabem o que é isso até hoje, ou são tratados como, ainda hoje, como mimimi, vou falar a palavra atual, né, que estão se usando muito agora, o famoso mimimi. Então, assim, quais as principais objeções que você, enquanto profissional, precisa lidar quando toca nesse assunto tão sensível, sobretudo para pessoas que, de fato, estão com essas características, características, que a gente ainda vai conversar sobre isso, com essas características, mas não tem problemas para conversar com o psicólogo, para chegar até o psicólogo, para pedir ajuda? Eu costumo dizer que o problema que ocorre é um grande analfabetismo em relação à psicologia enquanto ciência, né, então a gente aprende sobre a mosca de Zé-Zé no colégio, aprende sobre elefantias e sobre uma série aí de doenças físicas, mas não aprende sobre os transtornos do humor, os transtornos por uso de substâncias, e garanto que é bem mais comum alguém ter um familiar que abusa de álcool ou ter uma dificuldade, né, em relação ao uso de substâncias, ou um transtornos do humor, como a depressão que tu citou, é bem mais provável do que a pessoa ir para a África e ser picada, né, pela mosca de Zé-Zé. Então, assim, a gente precisa falar, né, é um grande serviço, essa oportunidade aqui, né, que tu estás dando, para discutir, debater esse tema, para que as pessoas saibam mais. Então, a questão do mimimi, ela é bastante confundida, aliás, ela é atrelada aos transtornos psicológicos, porque as pessoas acabam ignorando o fato de que, na base dos transtornos psicológicos, existem fenômenos psicofisiológicos. Então, assim, é de base neurobiológica, muitas vezes, né, aquele... Então, a gente está falando de uma doença do corpo, do cérebro, né, não é uma invenção. Por que que é um grande tabu? Porque durante muito tempo, as pessoas que tinham problemas mentais, elas eram segregadas da sociedade, né, Então, ficavam em sanatórios, elas não tinham tratamentos apropriados, né, foi bastante confundido tudo isso com a história da própria loucura, né. Então, ao longo do tempo, se evoluiu, né, em relação ao tratamento farmacológico, o que permitiu que as pessoas já não tivessem que ficar à margem da sociedade. Então, no momento que elas são medicadas, tratadas, que elas recebem uma abordagem apropriada, terapêutica, ela vai poder ser reintegrada, ela vai poder voltar a trabalhar, né, então não é algo que dura pra sempre, né. E, além disso, houve todo um avanço em relação aos métodos por imagem. Então, hoje é possível conhecer o cérebro funcionando, saber quais são os déficits que se encontram, né, e medicar, né, aqueles casos que precisam de intervenção farmacológica, né. Então, muito do tabu, resumindo, né, ele tá atrelado à história, né, a história da doença psiquiátrica e a questão do desconhecimento em relação ao funcionamento mental, às questões que envolvem aí a saúde mental. Bom, a gente deu essa introdução e eu queria chegar no âmago. Eu sei que você desenvolve um trabalho dentro da comunidade jurídica, num cenário jurídico bem relevante. e eu quero aproveitar esse conhecimento, essa experiência, pra engatar duas perguntas. A primeira, eu queria conhecer um pouco melhor sobre o seu trabalho. Você até me enviou uma cartilha que eu adorei, ela é bem educativa sobre esse assunto, é uma cartilha de 2021 relacionada, né, publicada pelo Conselho Federal, vou até deixar o link pra nossa audiência baixar, tanto nos agregadores como no YouTube também. Vou deixar o link, as pessoas vão ter acesso, porque ela é bem didática, vou dizer assim. Ela não é juridiquês, ela não é preparada por, digamos, por pessoas do direito, mas de fato, por um profissional técnico, dá pra ver isso. E a outra questão que eu queria trazer e perguntar, a advocacia é uma atividade muito interessante? O advogado, ele é um profissional, digamos assim, no eixo do seu estudo, que precisa ser acompanhado e analisado a partir desse ponto de vista da saúde mental? Sem dúvida, sim. Claro que nós estamos imersos aí em uma grande transformação que impactou o modo de trabalhar profundamente, né, a hiperconectividade, não só o modo de trabalhar, como o modo de se relacionar, né? Então, a gente hoje vive uma cultura que eu chamo de always on. Então, assim, a gente não desliga nunca, manda e-mail do banheiro, enfim, não... E isso naturalmente tem impactos, né? Então, assim, nós vivemos em uma sociedade, em especial no meio legal aí, em que essa sobrecarga de trabalho, ela é, inclusive, glamourizada. Então, assim, esse perfil workaholic, ele é super reforçado, né? Então, nos espaços de trabalho, né? Então, é muito normal a gente escutar alguém com muito orgulho, assim, falando que não dormiu, que tem milhões de prazos, que tem tal e tal coisa pra dar conta, né? Só que o fato é que, apesar do trabalho, ele ter essa importância na nossa vida, ele não pode ser o único protagonista da nossa vida. E com a advocacia não é diferente. Então, assim, o trabalho que a Bitouch, a minha startup, realiza, é um trabalho orientado pra o rastreio de riscos de adoecimento mental, né? E a gente já realizou vários trabalhos junto à advocacia de diferentes estados. Então, nós criamos um programa chamado Legalmente, orientado pra saúde mental da advocacia sul-matogrossense, da advocacia do Piauí. Atendemos com o programa CASP-SICO, uma plataforma de teleatendimento psicológico, advocacia, os associados, os inscritos, né? Da OAB de São Paulo, que é a maior seccional do país, que tem quase 300 mil inscritos, advogados, e tudo isso nos deu oportunidade de conhecer mais essa população. E, de fato, é uma população que é vulnerável pela natureza do trabalho, então, assim, o acúmulo de trabalho, a tensão dos processos, a pressão por prazo, por produtividade, a questão do contato quase que de outurno com conflitos, né? Então, é uma profissão que está muito próxima do litígio. Tudo isso acaba gerando um desgaste que, em muitos casos, começa a ser incorporado na rotina da pessoa. Então, a pessoa, ela acaba tendo, aí, quase que um comportamento bastante nocivo, né? Tudo isso vai culminar, e no estilo de vida não saudável, na falta de atividade física, muitas vezes, no abuso de álcool para relaxar, ou até de um medicamento, né? que para favorecer o desempenho. Então, assim, a cultura legal, ela é bastante tóxica, uma vez que, de um lado, tem toda a pressão, e de outro lado, tem um ser humano tentando ser um super-herói, né? Então, naturalmente, essa equação, aí, ela não dá certo. Além disso, tem toda uma construção social que é feita a respeito da advocacia, quem é a advogada e quem é o advogado. Então, geralmente, é alguém que não deve expressar sentimentos, é alguém que tem que ser forte o tempo inteiro, afinal, vai nos defender, e justamente por essa falta de modulação afetiva que o advogado acaba tendo que incorporar, ele é visto de modo negativo pela própria sociedade, que acaba o enxergando quando alguém só pensa em dinheiro, ou alguém que não tem escrúpulos, quando, na realidade, não é nada disso, né? Então, cada vez mais, a gente trabalha para que as pessoas, e não só os advogados, os profissionais como um todo, possam compreender, né? Que as emoções, elas têm um papel decisivo para o funcionamento adequado do ser humano e para o sucesso profissional. Então, assim, não adianta tu fazer um milhão de cursos, ser especialista na tua área do direito, se tu não tiver uma modulação afetiva apropriada, se tu não souber ler os ambientes nos quais tu está inserido, se tu não souber modular os teus afetos, né? Então, assim, lidar com a frustração, lidar com o sentimento de medo, de raiva, então, assim, tudo isso faz parte dessa equação que é ser humano, né? Então, não tem como segregar tudo isso, a parte emocional e tal, e bem pelo contrário, né? O advogado bem-sucedido, a advogada bem-sucedida são aqueles que conseguem ser empáticos, são aqueles que conseguem usar a inteligência emocional para tomar uma decisão assertiva, para pensar de maneira estratégica, então, assim, esse estilo de vida não saudável, estressante, ele não favorece a advocacia, porque a advocacia precisa de um cérebro que tenha um alto desempenho. Não, isso é essa mente, porque, às vezes, eu acho que o advogado esquece de ser ser humano, ele esquece dele, ele coloca sempre o cliente em primeiro lugar, a tarefa em primeiro lugar, a pós-graduação em primeiro lugar, e as especializações, e meio que ele se perde nessa teia de compromissos, de fato, é a identificação para o ocarrole que é logo ali. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma